Música Unidade 1 Funções, a linguagem da matemática Aula 5.1 Conteúdo, Equações Exponenciais, Revisão de Potenciação e Radiciação Habilidade, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais Muito bem, estamos hoje iniciando a nossa quinta aula de matemática, espero que vocês aproveitem muito a nossa aula de hoje Então vamos à nossa revisão Música Na última aula nós conversamos sobre potência e como resolvermos a potência Então, como vocês estão lembrados, potência é todo número na forma A elevado a N, onde A é a base e N é o expoente A N no caso é a potência Vocês sabem que todo número elevado a zero é igual a 1 Então vamos ver porque todo número elevado a zero é igual a 1 Vou explicar para vocês aqui Vamos lá Se você pegar Se você pegar 25 e dividir por 25 O resultado vai ser 1 Ora, quem é 25 em potência? É 5 elevado a 2 E como é que nós realizamos divisão de potência de bases iguais? 5 elevado a 2 Dividido por 5 elevado a 2 Repete a base e subtrai os expoentes Então aqui está 5 elevado a zero Então dessa forma vocês veem que 5 elevado a 0 é igual a 1 Então vocês tem aqui 5 elevado a 5 elevado a 0 é igual a 1 Como você pode provar isso para qualquer número? Ora, para qualquer número você faz o seguinte A elevado a 0 é igual a 0 é igual a 0 é igual a 1 E diminui os expoentes Então vocês estão vendo aqui Então vocês estão vendo aqui que qualquer número elevado a 0 é igual a 1 Muito bem Vamos ver alguns exemplos 2 elevado a 1 Pela própria definição de potência é igual a 2 Porque a definição de potência diz o seguinte O número O número elevado a 3 Por exemplo Aqui é a base O número maior que está aí embaixo é a base O número menor é o expoente E o resultado 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8 Esse resultado é a potência Então se eu tenho 2 elevado a 1 Eu vou repetir esse 2 apenas uma vez Porque esse número 3 indica quantas vezes você repete o 2 Então aqui 2 elevado a 1 é 2 54 elevado a 0 é 1 Nós já provamos para você 4 elevado a 4 vai ser 4 que multiplica 4 4 vezes Então aqui você tem 4 vezes 4 16 Vezes 4 64 Vezes 4 256 E 5 Elevado a 3 É 5 que multiplica 5 3 vezes Que é 125 Ora Aqui você repete A base Que no caso A base é 5 Repete 3 vezes Por que 3 vezes? Por causa do expoente O expoente indica quantas vezes você repete a base Muito bem Continuando a revisão Potência da base racional O expoente Ele vai para o numerador e para o denominador Aqui ó Numerador e denominador Então vocês tem que 1 elevado a 3 É 1 que multiplica 1 3 vezes Que dá 1 E 2 elevado a 3 Como vocês acabaram de ver Eu vou multiplicar a base Por ela mesma 3 vezes E vai dar 8 Muito bem Agora vamos ao desafio do dia Onde estão as potências? A resposta à pergunta anterior Seria em nosso cotidiano Vamos ver alguns exemplos a seguir Onde é que estão as potências no nosso dia a dia? Por exemplo No nosso dia a dia Onde é que estão as potências no nosso dia a dia? Então vocês enquanto pensam nisso Nós vamos mostrar o outro desafio Um jogo de xadrez é formado por um tabuleiro do tipo 8 por 8 8 quadrados por 8 Então você tem uma matriz quadrada de ordem 8 Podemos calcular o número de casas desse tabuleiro de xadrez Ou de damas, né? Que é o mesmo tabuleiro Usando o conhecimento de potência Então por exemplo Vamos lá Nós temos 8 ao quadrado Que é 8 vezes 8 Que são 64 quadradinhos Nós temos um tabuleiro Esse tabuleiro tem 8 quadrados de um lado E 8 quadrados do outro lado Então no total Quando você multiplica 8 com 8 Você vai ter 64 quadradinhos Muito bem Um outro exemplo Do desafio do dia Seria das laranjas Que são extraídas Periodicamente E embaladas em forma cúbica Como é isso professor Carlos? Como é essa embalagem? Vamos ver aqui Se você pegar Forma cúbica É o formato de um cubo Então vocês tem aqui O formato de um cubo As laranjas seriam dispostas 4 na largura 4 na altura E 4 no comprimento Então eu teria 4 laranjas aqui 4 laranjas aqui E 4 laranjas aqui Ora, então você teria 4 vezes 4 vezes 4 64 64 laranjas Agora Vamos ao desafio do dia Dê exemplo do seu dia a dia No qual seja possível Aplicar a operação Da potenciação Muito bem Vamos começar então A nossa aula de hoje Sobre potenciação Muito bem Então hoje nós vamos trabalhar A potenciação Nos acompanhe Pela própria definição Chamamos de potenciação A multiplicação de fatores iguais Então nós temos aqui Os fatores Que se repetem Que se repetem Quem são esses fatores Professor Carlos? Esses fatores É a base Então a base Ela é repetida O número de vezes Do expoente Então você tem aqui O expoente Que é o N Como vocês podem observar E tem a potencia Que é o resultado Desse produto Dos fatores Que corresponde A base Então vamos ver Alguns exemplos Se eu tenho 5 elevado a 3 O expoente Indica Quantas vezes A base Deve ser repetida Então por exemplo A base é o 5 Eu vou repetir o 5 3 vezes Porque o expoente É 3 Esses 5 São chamados De fatores O resultado É chamado De Potencia Então A base É o 5 O expoente É o 3 E ele me diz Quantas vezes Eu devo repetir Vamos ver mais Alguns exemplos Nós temos aqui 5 exemplos Para vocês Então observe Esses exemplos Eu tenho A base Que é 3 O expoente Que é 4 Então Eu vou repetir Esse 3 4 Vezes 3 vezes 3 9 vezes 3 27 27 vezes 3 81 E 81 É a Potência Não importa Não importa Se a base Seja positiva No caso Do 3 Ou seja Uma base Negativa No caso Do menos 5 No exemplo C Eu vou repetir Essa base Aqui Também 3 vezes Porque o expoente É 3 Então você Nota Quando o expoente É 3 Eu vou repetir 3 vezes Quando o expoente É 4 Eu vou repetir 4 vezes Então o expoente Indica quantas vezes Você Repete a base Observe Que no caso Dessa base Negativa Do 5 Você tem Um expoente Ímpar Toda vez Que você tiver Uma base Negativa De expoente Ímpar O resultado Vai ser Negativo Então você tem Menos Com Menos 5 Menos 5 Menos 5 Vai dar Mais 25 25 Vezes 5 125 Então Esse com esse Vai dar mais Aí você vai multiplicar O mais Com o menos O resultado Vai ser Menos Então toda vez Que você tem Uma base Negativa E o expoente É ímpar O resultado É negativo Observe o exemplo Da letra B Eu tenho Uma base Negativa Só que O expoente Ele é Par Então O resultado Vai ser Positivo Quando o número É positivo Você pode Ou não Colocar O sinal Na frente Normalmente O sinal Não aparece Então Esse 36 Ele é positivo Porque Menos com menos Na multiplicação Sinais iguais Dá mais Então repare Aqui Eu tenho Repete O menos 6 Duas vezes Porque o expoente É 2 Agora Quando você Trabalha Com fração O resultado É o mesmo Se o expoente É par Se o expoente É par Você vai Ter um resultado Positivo Se o expoente É ímpar Você vai ter O resultado Negativo Eu tenho Aqui Uma base Negativa E tem Um expoente Ímpar Toda vez Que a base For negativa E o expoente For ímpar Você vai ter O resultado Negativo Eu tenho Aqui Uma base Positiva E tem Um expoente Par O resultado Vai ser Positivo Se o expoente É 2 Você repete Duas Vezes Se o expoente É 3 Você repete Três vezes Muito bem Vamos continuar A nossa aula Agora com a Radiciação Professor Carlos O que é radiciação Radiciação É a operação Inversa Da potenciação E professor Carlos Agora complicou demais O que quer dizer Operação Inversa A operação Inversa É aquela operação Que desfaz A outra operação Por exemplo A operação Inversa Da soma É a subtração A operação Inversa Da multiplicação É a divisão Da divisão É a multiplicação Da subtração É a soma Porque uma Desfaz A outra Então Da potenciação É a Radiciação Então vamos conhecer Um pouco mais Sobre o que é A radiciação Nós já sabemos Que 6 ao quadrado É 36 Por quê? Porque 6 ao quadrado 6 é a base 2 é o expoente Eu vou repetir o 6 Duas vezes E vai dar 36 Repete duas vezes Por quê? Por quê? Repete duas vezes Porque o 2 É o expoente Se o expoente é 2 Repete duas vezes Se o expoente é 3 Repete três vezes Se o expoente for 5 Repete cinco vezes Muito bem Agora que nós já aprendemos O que é A operação Da potenciação Vamos descobrir A operação Da radiciação Que é o contrário Então como é que eu vou Achar A raiz quadrada De 36 Ora A raiz quadrada De 36 É igual a 6 Por que é igual a 6? Porque 6 ao quadrado É 36 Muito bem Vamos ver mais Alguns exemplos Quando você tem Uma radiciação Você tem Um 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 símbolo Desse jeito Esse aqui é o radical O A É o radicando É o número Que está dentro O que está aqui É o índice O que está aqui É o expoente É o expoente Do radicando Então você tem O índice O radicando E o expoente Do índice O índice O radicando E o expoente Do índice Então Aqui no caso No primeiro exemplo Você tem Um índice Igual a 3 Isso quer dizer Que a raiz É uma raiz Chamada Raiz Cúbica Raiz Cúbica Porque você tem O índice 3 Quando o índice É 4 No exemplo Seguinte Você tem Uma raiz Que você chama De raiz Quarta Se for 5 Raiz Quinta Se for 6 Raiz Sexta Então você tem Aqui a seguir A relação Entre A potência E a radiciação Do lado de cá Você tem A potência Do outro Ou a potenciação Do outro lado Você tem A radiciação Então Observe isso aqui A notação Que eu expliquei Para vocês O que é O que é Índice O que é Raiz O que é Radicando Então Como é Que nós Vamos fazer Essa leitura Observe A raiz Quadrada De 81 Ela pode Ser escrita De duas formas Ela pode Ser escrita Desse jeito Que vocês Estão vendo Raiz Quadrada De 81 Ou pode Ser escrita Assim Raiz Quadrada De 81 Com o índice Igual a 2 Então Se o índice Aparece Se o índice 2 Aparece É raiz Quadrada Se também Não aparece É a mesma Coisa A raiz Quadrada Pode aparecer O índice 2 Ou Não pode Aparecer Não é obrigado Você escrever O índice 2 Agora A raiz Cúbica Tem que Ter O índice 3 Se não Tiver O índice 3 Não será Uma Raiz Cúbica Então Professor Carlos Como é que Eu resolvo Uma raiz Cúbica Vamos lá Por que Que a raiz Cúbica É de 64 Por que Que a raiz Cúbica De 64 É igual A 4 Você faz Assim 64 Vai fatorar Por 2 Dá 32 Por 2 Dá 16 Por 2 Dá 8 Por 2 Dá 4 Dá 1 Então você tem Que 2 6 vezes É igual a 64 Existe Existe uma Propriedade Da potência Que é Assim ABC É igual A ABC Então vamos lá Vou fazer aqui do lado da propriedade Para você entender melhor A ABC É AB Sobre C B Sobre C Isso aqui é o expoente É o expoente fracionário Então Quando você está resolvendo a raiz cúbica Por exemplo Você viu que 64 É igual a 2 a 6 Então você substitui aqui 2 a 6 Usando essa propriedade Aqui você vai fazer 2 6 Sobre 3 Que vai dar 2 ao quadrado E 2 ao quadrado É 4 Percebe? Você vai pegar Esse 6 Vai colocar em cima Assim como o B Coloca em cima Está vendo? E o C Vai para baixo E o 3 Vai para baixo É assim que você faz Para resolver Uma Uma Raiz cúbica Você também faz a mesma coisa Para resolver a raiz quarta Raiz quadrada Raiz quinta Qualquer raiz que você for resolver Você pode resolver Fatorando Fatoração de números primos Muito bem Vamos ver Mais Uma Observação Como falei Para vocês Raiz quadrada De 81 Pode ser escrita Pode ser escrita Ou com o quadrado Ou sem o quadrado Então As duas formas Estão Corretas Aqui Abaixo Você tem Outros exemplos De raiz Raiz cúbica De 8 É 2 Porque 2 A terceira É 8 Raiz quadrada De 7 De 49 É 7 Porque 7 ao quadrado É 49 Raiz quarta De 625 É 5 Porque 5 elevado a 4 É 625 Raiz quadrada De 100 É 10 Porque 10 ao quadrado É 100 Então como é que vocês iriam resolver Essas raízes Da mesma forma Que resolvemos as outras Você fatora Essas raízes E aplica Aquela propriedade Vamos ver aqui O exemplo Da 625 Vamos tentar fazer Esse exemplo aqui Para vocês 625 625 Não pode ir por 2 Não pode ir por 3 É por 5 Dá 125 Por 5 Dá 25 Por 5 Dá 5 Por 5 Dá 1 Então Raiz quarta De 625 Vai ser igual Raiz quarta De 5 A quarta Que é 5 4 sobre 4 Que é 5 elevado a 1 Que é 5 Perceberam? Lembrando que a propriedade é essa Raiz de ABC Raiz de ABC É A B sobre C Muito bem Concluímos assim a nossa primeira parte da aula Sobre potenciação E radiciação Espero que vocês estejam acompanhando e compreendendo bem A sua aula continua no próximo vídeo A sua aula continua no próximo vídeo E aí A sua aula continua no próximo vídeo